Concedo a palavra a sua excelência a senhora ministra Carmen Lúcia que falará em nome do tribunal. A democracia é a responsabilidade de todos e de cada um dos cidadãos, mas principalmente é dever institucional dos que compõem os quadros estatais. É obrigação de cada qual dos agentes públicos e dos poderes do estado preservar e promover a democracia sem a qual não há liberdade e sem liberdade não há justiça e sem justiça não há paz. Por isso tanto mais é necessária a pessoa de a presença de pessoas com as extraordinárias qualidades de vossa excelência de decência de prudência e de solidez de posições combinada com especial e a mesa de trato o momento cobra de couro a república demanda compostura tudo que vossa excelência tem para servir de exemplo em tempos de desvalores muitas vezes incompreensíveis. Sua retidão pessoal e profissional é demonstrada pela elegância humana que se projeta das ideias e expande-se em seus gestos. Por isso vossa excelência descarta desvalores propagados e muitas vezes adotado até espaços públicos. Vossa excelência recusa vulgaridades e retóricas plenas de palavras e ocas de princípios despojadas de respeito de responsabilidade. este supremo tribunal federal tem hoje na sua presidência uma mulher de bem. Em tempos difíceis no qual o mal força portas de corações e mentes introduzindo até mesmo despaltérios civilizatórios que já se pensavam sepultados por serem incomuns aos humanos. A presidência de vossa excelência ministra rosa ver constitui um valor a mais a mostrar um quadro modelar de atuação humana responsável com vista realização do bem de todos. Não se há de permitir seja a sociedade brasileira sequestrada de seus objetivos democráticos por invencionista e aproveitadora que desorganiza valores ideais e práticas para o benefício de pessoas ou de grupos ao invés de se garantir a decência a impessoalidade a juridicidade que devem informar as instituições republicanas. A gravidade da quadra que vivemos não é suficiente para permitir a desistência das esperanças realizáveis posta na constituição responsabilidade desta casa compromisso único de cada qual e de todos os seus juízes o espírito democrático e os princípios republicanos plasmados na constituição de 1988 não se perderão segundo interesses particulares em detrimento do bem de todos pois é do brasil que se está a cuidar e do qual não se pode descuidar quando que se põe em questão é a eficácia jurídica e social da constituição os 34 anos de sua vigência não se hão de perder sendo a sustentação do direito democrático a garantia da república e da federação brasileira. Concedo a palavra a sua excelência o senhor procurador-geral da república doutor augusto aras que fará seu pronunciamento em nome do ministério público. Obrigado senhora presidente cumprimento a todas e a todas. senhora presidente eu não posso encerrar esse discurso sem dizer a ministra carmen lúcia a satisfação de ouvir vossa excelência e ouvir vossa excelência eu gostaria de dizer a vossa excelência como brasileiro que tem deveres de guardar a constituição também o quanto o quanto para nós é gratificante saber que tivemos recentemente o 7 de setembro pacífico e ordeiro sem violência é gratificante saber que todos nós estamos trabalhando para que tenhamos um certame eleitoral em clima de paz harmonia sem violência e é importante lembrar que nesse bicentenário tivemos a oportunidade de prestigiar esta estes valores constitucionais do povo brasileiro que nos orientam a seguir buscando a realização do que se contém nos foi entregue pelo legislador constituinte de 88 tudo isso para dizer que as palavras de vossa excelência nos remetem a consideração de que a nossa constituição é a nossa bíblia do cidadão é a nossa constituição é a garantia de paz e harmonia sociais a nossa constituição é o que nos promete vida digna e que nós devemos lavrá-la lavar a lavrar todos os dias as nossas decisões as nossas posições calcados na nossa lei maior por isso quero dizer a vossa excelência entusiasmado com a fala de vossa excelência que se depender deste representante do ministério público estarem sempre me louvando em um trecho do hino da bahia que se revé que se refere a todos os poderes e as instituições públicas no passado já distante de 2 de julho de 1823 data da independência da da bahia sabe do que o próprio dos três projetos que havia para o brasil um deles seria o de minas rio e são paulo a bahia teve que conquistar como pará como maranhão a sua independência e o hino da bahia tem uma frase que alcança todos os poderes de todas as instituições inclusive que me levaram a apresentar um nome para estar sentado aqui ao lado de vossas excelências e esta frase da bahia é uma frase que reflete a alma de um povo e não só da bahia do povo brasileiro pode ser traduzida da seguinte forma a frase na sua literalidade nunca mais nunca mais o despotismo regerá regerá nossas ações com tiranos não combinam brasileiros 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 corações senhora presidente seu vice-presidente muito obrigado a todos escutar fazendo coro ao ministro aleomar valeiro na comemoração desses 200 anos de independência também eu neste brasil multicultural de tantos brasileiros brasileiros que tem em sua diversidade étnica uma de suas grandes riquezas presto homenagem ao povo brasileiro que não desiste da luta pela sua real independência e busca construí-la a cada dia com garra e tenacidade a despeito das dificuldades da violência da falta de segurança da fome em patamar assustador dos milhares de sem teto em nossas ruas da degradação ambiental e da pandemia ainda não totalmente debelada que tantas vidas seifou e aqui minha solidariedade sempre a todos os que nela perderam amigos e parentes não posso deixar de lembrar também eu procurador geral doutor augusto soares não posso deixar de lembrar o hino do rio grande do sul que em uma de suas estrofes adverte mas não basta para ser livre ser forte aguerrido e bravo povo que não tem virtude acaba por ser escravo